O que que você tá fazendo, vó? Hã? Como que você falou que o pedaço é um podão? O podão ficou sujeira só, é mundiça só Tá bom? Tá mundiça mesmo? Ei, vó Ficou até ajeitado Olha, olha Olha, olha Custa, olha É verdade É verdade A maco nem se fez, olha Tem, olha Conta uns casos para os netos Um caso? É Esse biscoito aqui, ó Vovó é especialista nele Ninguém sabe fazer igual ela Nenhuma filha aprendeu, só Regina Não tá fazendo Não é, vovó? Não é que diz Só Regina Ninguém sabe Moçã fazendo doce Biscoito Tô mostrando a cozinha Ele que vai casar de novo Quem é o noivo Ele tá perguntando quem é o noivo Ele que vai casar de novo Ele é de longe Ele é muito de longe Eu tenho medo de ter de Maria da Cruz O povo não conhece Será que é de Maria da Cruz, não? É de Maria da Cruz, não? É de tua terra que eu não sei nem o nome Dançando, hein, vovó? Cadê o bar? Cadê o bar? Muito bom Muito bom Muito bom